Segunda-feira dia 9 de novembro, segunda-feira dia da preguiça Ah, agora eu tô me arrumando, vou aqui me arrumar pra mim no dentista, ali já é 1h10, já é 13h10 Pois é, é um calor danado, já tô de toalha, eu vou tomar um banho já assim pra mim ficar cheirosa Tô aqui fazendo uns piquis pra mim poder comer, almoçar, que eu vou no dentista 1h40 tem que tá lá, pegar um remédio ali pra alergia, pra coceira ali na farmácia básica e perto de casa De lá, vou aí se eu desbloqueio um tal de um cartão, tenho um bocado de roupa aqui pra lavar aqui no guardador Só quando eu chegar aqui eu vou lavar, que eu não vou deixar minhas roupas aqui fora, né? Que aqui é sem murar, né? Perigo a gente roubar minha roupa Aí eu, só quando eu chegar, agora eu vou tomar meu banho pra mim ficar cheirosa Ficar cheirosinha, pra mim no dentista, tem que ir no dentista arrumadinha, né? Vai dar umas rodas aí pela rua, desfilar minha beleza, mais tarde descansar minha beleza Um beijo bem grande, um abraço, beijo de Natália Fontenelle